Agora é a hora, viu? Vai filho, vai filho, vai ligeiro Vai, peraí Vai, vai Vai que ela já subiu um pouquinho só Vai, vai, vai Vai, vai Rapaz Família Cajaçante Nós caminha pelo certo Se inscreva no nosso canal Apenas clique em inscrever-se E ative o sino para receber notificações De novos vídeos Se gostar do vídeo Deixe seu like Tamo junto Bem amigos Colegas Conhecidos Fãs Novinhas Admiradores Secretos Junto comigo O Gaguinho Recalcado Da família Da família Cajaçante Nós estamos Falando aqui Nós estamos falando aqui De um lugar Tão, tão distante Que nós não podemos revelar onde se localiza Aqui só no detalhe Só no detalhe da Megatron Meu povo Não é nota de 100 Nem de 50 Mas está valendo Então meu povo Deixa eu mudar a câmera Deixa eu inverter a câmera de lado agora Meu povo é o seguinte Estamos aqui Na minha humilde residência Para fazer aquele vídeo Para fazer aquele vídeo Que vocês tanto Tanto tempo Pede A sofrência A sofrência Todo dia A mesma coisa Todo dia É o mesmo É o mesmo Mesma rotina Gago coitadinho Vem aqui Me dá uma ajuda Me dá um E às vezes E aí Quando ele não vem A Megatron dorme na rua Quando ele não pode vir A bicha dorme na rua mesmo É daquele jeito Sem medo de nada Finalmente A gente vai fazer um vídeo Fazer um vídeo aí Para mostrar a vocês De como é Que eu coloco a moto Dentro de casa Mas tem um detalhe Eu moro Em cima Sobre essa escada aí Eu subo essa escada aí Eu moro em cima Essa moto pesa 215 quilos Com esses ferros aí Com esses ferros aí Dentro dos protetores De carenai Vai lá para os 250 Então gente Olha só Quanto de graça Tem essa escada aqui Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Aí a gente pega aqui Vou mostrar aqui A gente pega Passa aqui E bota a moto aqui Dentro de casa Vou desvendar pra vocês Como é que a gente faz isso E aí, Gago Tá com... Preparado? Tem que tá, né, né Se não tiver Se não tiver, ela volta de renda Aí eu te peço Então, pessoal É naquele mesmo Meio processo de sempre Meio processo Vou mostrar em mais delongas Mas enrola a cena Como é que a gente bate essa moto lá em cima Mata a curiosidade de você E aí, vocês engraçadinhos Quem gosta de adiantar o vídeo Pra ver logo o final Melhor assistir o vídeo completo Pra você não se passar E aproveitar Que eu já tô aqui mesmo Vou deixar Vou botar no final do vídeo Vou botar no meio também Vou botar um aqui Mágica Do urso Aqui E aqui O de Gago Instagram Vocês podem seguir lá E fiquem De olho nos históricos Todo dia eu posto um pensamento do dia Pra galera aí Então meu povo Vai sair Vamos lá Vamos 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 botar essa moto pra dentro Olha a gente Bota ela Pra subir Mais ou menos Desse jeito aqui Até onde ela der Baia um pouquinho A gente vai Colocando ela aí Daqui pra cima Daqui pra cima A gente vai Colocando Pera aí Mostra isso aqui Pra galera A gente Chega aqui De frente Chega aqui pra vocês Essa moto aqui Olha isso aqui Tá vendo ali Qualquer coisa Nós ó Passa aqui o gancho Lá em cima Já tem uma catraca Que a gente usa A gente bota ali Aí bota na catraca automática Ela vai puxando a moto devagarzinho Pra dar uma ajudinha Se não Ela vai do que é Vamos lá Vamos lá A partir daqui Vou dar pausa no vídeo aqui Pera aí Pronto agora É o segundo passo É aqui agora É a parte mais difícil A parte mais difícil É aqui agora Eu tô segurando O carro no fundo Agora é a hora Vai filho Vai filho Vai ligeiro Vai Pera aí Vai 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 que ela já subiu Um pouquinho só Vai 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 Rapaz Lembrei agora Contigo Aqui da moto 23 litros De gasolina Vai 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 Aí Tira a foto agora Eu fazendo isso Eu fazendo isso Pera aí que tá filmando ainda Viu Aí Agora Pera aí Pera aí que tá filmando ainda Pera aí Pera aí MOTO GALERA, JÁ ESTAMOS AQUI Tô fegante E aí galera, a gente Que barril dobrado A gente Todo dia é essa rotina Pra botar essa moda de casa Rapaz, é viola Tudo isso pra não deixar dormir na rua Pra não deixar a Megatron dormir na rua Tá aqui dentro, guardadinha Guardadinha E É o seguinte Vocês ficam se perguntando aí Como é que a gente faz isso Porque Não tá mostrando aí no vídeo, né Que a gente Como é que a gente botar o moda aqui dentro Mas Pra matar a curiosidade de vocês Eu vou revelar esse segredo Como vocês podem ver A Megatron A original A própria Tá vendo? Aqui dentro Dentro da minha casa E Porra Deixa eu botar alguma coisa aqui Bota essa jossa aqui Isso aqui é negócio de De curso Vai ser isso aqui mesmo Só pra tapar a placa aqui É tudo imprevisto Não, moleque Peraí que eu tenho aí um Vamos improvisar Um negócio melhor pra ir Peraí Rapidinho O que? O que? Meu Deus do céu Não é de cem Mas é de dois É Oxi, mas Acho que pegou a placa Vou ter que cortar o vídeo Acho que mostrou sem querer Deixa assim mesmo É Dá pra ver o primeiro E o último número Bota as duas notas É, meu filho Pra gastar dinheiro Tô ralando tudo Sem medo de nada, bebê É o seguinte Dinheiro pouco Nós tem muito É Tá valendo Pronto aí, ó O problema é resolvido É nota de cem, meu filho De longe O que é que vai falar É de cem, ó Já a nota é de cem Que elas vêm Ai, pô Assim É o seguinte, pessoal Olha só É Vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que a gente botou Essa moto pra dentro Entendeu? Mata a curiosidade de vocês Dã, 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 dã Dã, dã Dã, dã Ixi, tá chovendo, velho Dã, dã, dã Dã, dã, dã Dã, dã, dã Dã, dã, dã Deixa eu marcar um close aqui, ó Por que bestalhado? A moto dorme em outra casa Ai, pai, pai Eu tenho duas casas, meu filho Eu não sou rico, não Mas Aí, ó, meu povo Aí, ó Desvendeu o segredo Finalmente vocês descobriram o segredo Legal Acreditou É isso aí, meu povo Vai aí, ó É isso aí Pra vocês verem de longe aí Eu moro A casa aí não tem Essa casa aqui É de uma pessoa Que eu não posso revelar quem é Tá querendo andar Na sua cara ali, ó E aí, meu filho Aí É Até que eu ia dizer Verdeu o branco agora É Como é Que eu boto a moda aí de casa Desvendo o segredo aí Vou aproveitar a situação Pra poder divulgar aqui Meu Instagramzinho De Gagarriel Vou deixar aqui Aqui Puf O meu E aqui Tem um junto, família Aqui O de Gago Instagram Sigam lá Qualquer coisa Manda mensagem no direct Qualquer dúvida E quem mora por aqui Pra cidade de mototax Ó É Gago Mototax Não pode chamar lá Lá no direct Ligou, chegou É Chama no direct lá Pega o contato E é daquele jeito, meu filho É sem medo de nada Faz carreto em cima da moto Faz tudo E etc Viaje com emoção Sem emoção E é isso aí, meu povo Tamo junto Fique com Deus Até a próxima Até a próxima Se Deus quiser Ai, pai, para